Bom dia, então dando continuidade, mais uma reunião de atualização em temas relevantes na prática clínica, hoje sobre a coordenação do serviço de clínica médica da Faculdade de Medicina da USP e o tema a ser abordado será sedação paliativa, o que todo médico deve saber e saber fazer. Quem vai apresentar o caso clínico é o doutor Gerardi da Paz Lautberg, é médico residente do programa de clínica médica da Faculdade de Medicina da USP e quem vai discutir o caso clínico é a doutora Milena dos Reis Bezerra de Souza, que é médica assistente do Instituto do Câncer do Estado de São Paulo e coordenadora do serviço de cuidados paliativos do Instituto Paulista de Cancerologia. Bom dia. Então o caso é do senhor ASC, de 59 anos, era um senhor casado, natural da Bahia, procedente aqui de Osasco, e sua principal cuidadora era esposa. A queixa que trouxe ele ao serviço foi uma queda do estado geral, melena e dispineia há 10 dias. A história dele, então, começa em novembro de 2010, quando ele teve o diagnóstico de um adenocarcinoma de cólon, que já foi descoberto em estadio avançado, já tinha o diagnóstico metástases em fígado e adrenal. Desde então, até julho de 2013, ele fez algumas linhas de quimioterapia paliativa, desde o começo eram quimioterapias paliativas, fez inclusive protocolos de quimioterapia experimental. Mas ao fim de cada etapa da quimioterapia dele, foi tendo só a progressão da doença e muitos efeitos colaterais, principalmente neuropatia periférica. O paciente ficou em seguimento clínico, então, até janeiro de 2014, quando a equipe médica da oncologia sugeriu a reintrodução da primeira linha que ele já tinha utilizado de quimioterapia paliativa. Mas o paciente, que já estava ciente do prognóstico da sua doença e de que não tinha mais uma terapia curativa para o tratamento do câncer que ele sofria, ele optou por suspender os tratamentos antitumorais naquele período. Ele sabia que teria muitos efeitos colaterais com o tratamento e optou por não tratar. Então, em junho, julho de 2014, o paciente passou a ter uma deterioração clínica que foi piorando progressivamente. Até então, ele era bastante funcional. Então, ele passou a ter uma CIT que ele não tinha antes, uma CIT tensa, foi precisando fazer paracentese de alívio com intervalos cada vez mais frequentes, mais próximos. Foi ficando progressivamente mais inapetente e piorando seu status funcional. Aqui em julho, dia 30 de julho, o paciente procurou o serviço, então, com essa história de queda do estado geral, melena, dispineia, e estava apresentando uma CIT tensa. A chegada no serviço, ele foi submetido a uma paracentese de alívio, e depois dessa paracentese, ele teve sintomas de baixo fluxo cerebral. Teve escurecimento visual, ficou hipotênso e rebaixamento de nível de consciência. Então, nesse momento, ele foi encaminhado à sala de emergência, onde foram colhidos exames laboratoriais. Foi feita expansão volêmica com soro e albumina. E ele teve uma boa resposta de pressão arterial, pelo menos inicialmente. Mas mesmo com a resposta de pressão arterial, ele manteve o rebaixamento de nível de consciência, manteve sitaco pineico, gemente, e teve novos episódios de melena na sala de emergência. Então, esses são os exames laboratoriais dele. Eu comparei com o do dia 16 de julho, que eram os últimos exames ambulatoriais que ele tinha. Então, ele apresentou uma piora importante da função renal. Você vê que a creatina dele foi de 1,33 para 2,24. E o dia 30 de julho, à noite, que foram colhidos esses exames. A hemoglobina dele caiu bastante também, caiu dois pontos. E por ele continuar apresentando melena na sala de emergência, foi interpretado como se tivesse um sangramento ativo ainda, foram colhidos exames laboratoriais na madrugada do dia 31. E a gente vê que a hemoglobina caiu ainda mais, foi para 5,7. Então, por conta desses exames, optaram por transfundir dois concentrados de massas e levantaram algumas hipóteses, então, para essa hipotensão que ele apresentou. Ficou como uma hipotensão, então, secundária a hipovolemia, após a paracentese, ou ainda como uma sepsi grave, por conta de uma peritonite bacteriana espontânea, ou até por uma infecção urinária. Com essas hipóteses, então, foi optado por iniciar a antibiótico-terapia empírica. Iniciaram o ceftriaxone e metronidazol. A equipe do CAIO, o CAIO é o centro de atendimento a intercorrências oncológicas. A equipe médica da sala de emergência abordou já os familiares quanto ao prognóstico desfavorável do paciente, o risco dele evoluir mal e evoluir a óbito, ainda nessa internação. E, nesse momento, iniciaram o tratamento para esse desconforto respiratório que ele apresentava e para a dor, que era interpretada a partir da gemência que ele tinha, apesar de ele não contactuar bem. Começaram o tratamento com morfina intravenosa, 3mg de 4 em 4 horas, e deixaram resgates se tivesse necessidade. Mas o paciente manteve o desconforto, manteve o desconforto respiratório e manteve a gemência. Então, optaram por iniciar a infusão contínua de morfina em bomba e foram aumentando progressivamente a dose até chegar a 40mg em 24 horas. Mesmo assim, o paciente se manteve desconfortável. Apresentavam um semblante de sofrimento. Então, nesse momento, por dificuldade do manejo, optaram por solicitar a avaliação da equipe de cuidados paliativos. Então, logo no início da nossa avaliação, conversamos novamente com a família, abordamos quanto à gravidade do caso, o prognóstico desfavorável do paciente, e o risco dele evoluir a óbito muito em breve. E com a conversa que tivemos, já foi entrado num consenso junto com a família, por não realização de medidas invasivas, suporte artificial de vida, e priorização a todo momento do conforto do paciente. No exame, na primeira avaliação nossa, o paciente se encontrava taquicárdico, taquipineico, e já estava hipotenso, com maior estado geral. O abdômen globoso, acítico, distendido, e estava bastante rebaixado com as pupilas mióticas e bradirreagentes. A prescrição inicial dele, na internação, o paciente estava em jejum, com soro glicosado, com escopolamina, alguns antibióticos, o meprazol, a morfina, que inicialmente estava a 3mg de 4 em 4 horas, já tinha sido passada para a bomba de infusão, alguns antieméticos, e os aloperidol. Então, para resumir, até para facilitar o entendimento da discussão, a dieta do paciente, então, ele estava em jejum, ele tinha antibióticos na prescrição, tinha o meprazol na prescrição, a bomba de morfina, como sintomático para dor e para dispneia, e antieméticos e o aldol. Tudo bem até aqui? Parte da avaliação ainda inclui as escalas de funcionalidade, a escala talvez mais conhecida, a escala de Karnowski, que a gente fala KPS, e o KPS do paciente na internação era de 10, e o KPS do paciente ambulatorialmente, que era dois meses antes da internação, era de 50. E o que significa isso? O KPS, o Karnowski, é uma escala que vai de 0 a 100, sendo que 100 significa que o paciente não tem sinais de doença, não tem nenhuma evidência de doença no momento, e 0 seria o paciente em óbito. Então, o nosso paciente, aqui, ambulatorialmente, ele tinha um Karnowski de 50, isso significa que o paciente precisa de uma ajuda considerável para as atividades, inclusive para algumas atividades básicas em casa, e é um paciente que está inapto para o trabalho. Já um Karnowski de 10 é um paciente moribundo, talvez em fase ativa de morte mesmo, então, o paciente precisa de internação totalmente inapto para cuidado de si mesmo. Ainda nas escalas de funcionalidade, fazendo parte da avaliação, tem essa escala de ECOG, que a gente usa bastante frequentemente, o ECOG do paciente na internação era de 4, ambulatorialmente era de 2, eu já vou explicar o que significa isso, e alguns scores prognósticos, o score de Charlson, que ele tinha um valor de 8, sendo que maior ou igual a 5, prevê uma mortalidade de 78% em um ano, e um outro score, que é o PPI, que é o Paliativo Prognostic Index, ele pontuava 14, sendo que um valor acima de 4, já tinha uma sobrevida estimada em 12 dias. São algumas ferramentas que a gente tem para deixar um pouco menos subjetiva a avaliação do paciente. Então, o ECOG. O ECOG, ele se cruza algumas vezes com a escala de Karnowski, então eu deixei as duas escalas em paralelo. O ECOG de 2, que era do paciente ambulatorialmente, então significa que um paciente consegue ficar fora do leito mais de 50% do tempo, essa era a funcionalidade dele, seria mais ou menos equivalente a um KPS de 50 a 60. E, agora, com o paciente internado, o ECOG de 4, que seria equivalente a um KPS de 20 até 10, é um paciente preso ao leito já. Então, o que a gente viu como situações a serem paliadas? A dispineia do paciente, a dor, que era interpretada a partir da gemência que ele estava apresentando, e a anemia, que poderia gerar muita discussão. Pela nossa avaliação, então, o paciente estava em prova fase final de vida, era um paciente que, com a hipotensão, os sinais vitais dele, e a doença de base, a gente imaginava que ele fosse evoluir para óbito muito em breve. Então, para esse momento do paciente, para um paciente em fase final de vida, talvez a transfusão de hemocomponentes, o antibiótico que ele estava usando, o omeprazol, fossem medidas desproporcionais para a situação atual dele, talvez não fossem trazer benefício ou alívio para o sofrimento que ele estava apresentando naquele momento. E para o desconforto respiratório, e para a dor que ele estava apresentando, mesmo com as altas doses de morfina, com a bomba de infusão, que já tinha sido titulada, uma opção seria a sedação paliativa. Então, nós discutimos com a família, expusemos para eles como é que funcionaria, os riscos, os benefícios, e eles concordaram com a gente da indicação da sedação paliativa, e começamos. Para a sedação paliativa, nós usamos o protocolo europeu. Então, foi feito um bolo de midazolam, usando uma dose até um pouco menor do que o habitual, pela função renal do paciente, por ser um hepatopata. Começamos com o midazolam 1mg em bolos intravenoso, e deixamos o midazolam 1mg por hora em infusão contínua. Pelo protocolo, a gente reavalia o paciente com uma frequência após a introdução da sedação, para ver sinais de rebaixamento mais importantes do que o nosso objetivo, para ver se a gente está conseguindo aliviar os sintomas dele, e titular essa dose da bomba. Duas horas depois, então, da introdução, o paciente tinha apresentado uma melhora da taquipneia, da gemência, do fácil de dor, apesar de manter a hipotensão. Então, reforçava que o paciente estava em fase final de vida. Mas, aparentemente, com uma melhora dos sinais de sofrimento. Seis horas depois, ele evoluiu para óbito. Seis horas depois da nossa avaliação inicial. Então, esse caso que a gente trouxe, foi para levantar algumas discussões, que eu queria convidar a doutora Milena a vir responder essas perguntas para a gente. Esse paciente realmente tinha indicação de sedação paliativa? Queria que explicasse para a gente também a diferença entre sintomas refratários, sintomas de difícil controle, nos expusesse se tem diretrizes para a sedação paliativa também, o respaldo ético e legal para isso, e algumas questões que sempre batem, que é, eu vou acelerar o processo de morte com a sedação paliativa? E se existe diferença entre sedação paliativa e eutanase? Doutora Milena? Bom dia a todos. Dá para ouvir bem? Vamos lá. Queria agradecer o convite, em nome da professora Rosa, do Departamento de Clínica Médica, da professora Patrô, da disciplina de clínica, e do doutor Toshio, enfim, chefe da equipe de paliativos do ICESP. Vamos lá, Gerard, vamos ver se eu consigo responder as suas perguntas. Eu trouxe essa tela, acho que quem passou no estágio, ou já viu alguma discussão, enfim, da equipe, deve ter visto exatamente esse slide. Enfim, está no livro da Cicely Saunders, que é uma pessoa que, em cuidado paliativo, ajudou a construir um ícone do San Cristopher, e não é tanto a morte em si, mas sim o processo de morrer que mais assusta os homens. Então, na hora que você olha esse caso, esse paciente já decidiu lá atrás que ele não queria ser submetido à quimioterapia paliativa. É um paciente que estava consciente das suas decisões, sabia de diagnóstico, prognóstico, mas como é que foi abordado com ele essa questão do processo de morrer? Talvez quando a gente pense na nossa própria morte, ou na morte daqueles que nos são queridos, é isso que mais nos assusta. E aí não tem como a gente não falar da definição de cuidado paliativo da Organização Mundial da Saúde, vocês estão vendo que é de 2002, que fala sobre a abordagem que promove qualidade de vida do paciente, dos seus familiares, diante de doenças que ameaçam a continuidade da vida, através da prevenção e alívio do sofrimento. Aqui eu queria chamar a atenção, já que estamos aqui entre clínicos, que eu não estou falando de câncer, que eu não estou falando de DPLC, nem de CC, eu estou falando de doença que ameaça a continuidade da vida. Então, aqui eu estou falando daquele trauma, que, enfim, do jovem que bateu o carro e chega na UTI. Provavelmente todos nós já tocamos alguma coisa assim na sala de emergência ou na UTI. Eu estou falando aqui de um paciente que tem uma esclerose lateral amiotrófica, e talvez, para alguém de 80 anos, influência possa ameaçar a continuidade da vida. Então, esse paciente, ele merece, sim, uma abordagem para a prevenção e alívio do sofrimento. E aí, continuando a definição, fala da identificação precoce, avaliação e tratamento impecável da dor, e de outros sintomas de natureza física, psicossocial e espiritual. E aqui, talvez, chame a primeira atenção. Nos nossos livros e textos, provavelmente, a gente leu muito pouco sobre abordagem espiritual. E aí, vem a Organização Mundial da Saúde e provoca a gente para que a gente pense, sim, naqueles pacientes que têm qualquer doença que ameaça a vida. Esse tipo de abordagem. Nós vamos discutir um pouquinho mais para frente. Essa é uma das referências mais recentes que a gente tem, vocês estão vendo que foi publicado no New England, sobre os cuidados paliativos e a intensidade deles ao longo do tempo. Nós vamos começar na esfera maior. Bom, o cuidado paliativo, ele é dedicado a toda doença incurável, progressiva e que ameaça a vida. Eu estou falando que é cuidado paliativo exclusivo? Não. Eu estou falando que aqui é um paciente que pode ter um trauma grave, está na UTI, e vai ser cuidado para a dor e para outros sintomas. Posso estar falando de um paciente com uma ICC, enfim, classe 2 para 3. E eu estou falando de meses a anos de vida em relação ao prognóstico. Eu tenho uma outra intensidade de cuidados que é aqueles que têm previsto semanas a meses. E que esse tipo de cuidado pode ser feito num hospice, que é um local específico para isso, um hospital dia, um centro dia, ou o próprio domicílio. Cuidados terminais, dias a semanas. E aqui a gente vai conversar um pouco mais. E os cuidados de morte iminente, aí eu estou falando de horas a dias. Esse paciente em questão, ele estava exatamente nessa última esfera. Cuidados de morte iminente. O reconhecimento desse processo terminal para morte iminente, ele é muito importante. E isso vai definir um pouco como é que a gente pensa a formação mesmo de nós clínicos em relação ao cuidado paliativo. Então, pode ser que o que a gente gostaria é que todo médico tivesse uma formação de cuidado paliativo para que fazesse, dentro da sua especialidade, algo que cuidasse do paciente em relação ao seu tipo de sofrimento. Seja ele dor, dispineia ou outros. Mas esse escopo é o que a gente vai discutir e vai se ater mais nesse momento. E aí vem o diagnóstico do morrer. É difícil para burro isso. A gente olha um paciente e aí eu estava discutindo um caso com o residente ontem e falei assim, você acha que ele vai morrer? Acho. Por quê? Difícil falar. Porque se fosse fácil, eu não estava aqui discutindo e a gente não tinha essa sessão destinada a isso. O processo de morrer é muito difícil de identificação porque ele é complexo. Envolve muitas variáveis e conhecimentos técnicos. O reconhecimento do processo é super importante. Então, quando a gente vê nesse caso uma perda funcional, um paciente que conseguia levar o alimento à boca, era independente para as atividades de higiene e ele passa a ser completamente independente em menos de três meses, a gente reconhece um processo. E a partir disso, pensa-se na instituição de cuidados paliativos exclusivos. Alguns princípios nesse reconhecimento. evitar intervenções desnecessárias, revisão de todos os medicamentos e sintomas, um controle adequado deles, uma comunicação efetiva e suporte aos familiares e cuidadores. Quando a gente fala de intervenção, aí a gente pensa em intubação, hemodiálise, eu vou fazer ou não uma biópsia nesse paciente, mas talvez a gente tem que abrir um pouco o nosso leque, pensar naquele paciente que talvez tenha dias ou horas de vida, se o destro faz sentido. E o que pode significar isso também? Será que essa medida é interessante para nós, como equipe, para tomar alguma decisão? Ou eu só estou judiando do paciente. Eu uso esse termo mesmo, judiano, é uma palavra que só tem em português, mas para a gente pensar um pouco que esse destro de 250 ou de 800, ele faz diferença para mim? Qual a intervenção? Mas ele é diabético e ele fazia pelo menos quatro a seis picadas por dia, ele passa a não fazer. Será que a família ou o paciente pode interpretar isso como falta de cuidado? Então são coisas bem tênues que a gente tem que pensar um pouco mais. Uma sonda nasenteral ou uma sonda vesical de demora, esses parâmetros, eu preciso deles, eu estou prejudicando ou ajudando o paciente? E aí entra um questionamento que o Gerard fez sobre o que é sintoma refratário e, enfim, sintoma de difícil controle. A gente está acostumado, apesar de todos nós termos aprendido em propedeutica sobre sintoma, que é aquilo que o paciente refere e não o sinal que a gente percebe. Mas a maior parte das vezes a gente está acostumado a olhar isso aqui. E aí, quando a gente vai passar o caso ou discuti-lo, não, mas o paciente está taquicárdico ou ele está isso, mas como é que ele está? Qual é o sintoma que ele ou a sua família percebe? Ele realmente tem dor? Ele tem algum desconforto? O parâmetro de saturação, isso tem algum desconforto para o paciente se ele estiver saturando 82% ou 79%? Então, faz a gente pensar que esses sintomas eu vou precisar, enfim, compartilhar com o paciente mais o que ele me diz e saber a repercussão clínica disso, se eu vou atuar ou não. e aí eu vou conversar um pouco mais com vocês sobre o sintoma de difícil controle. Eu posso estar falando de uma dispneia, que é um sintoma de difícil controle? Sim. Se ele tem uma ICC grave e já está tomando, enfim, as medicações otimizadas para esse controle de ICC, se esse paciente está em uma fase avançada e eu estou precisando de morfina para vasodilatação, já estou dando leves e mendam, ou se ele tem uma dor de difícil controle e eu precisei de um procedimento, enfim, que o grupo da dor e da anestesia fazem. Mas aí a gente sabe quando tudo não dá certo. Para eu dizer que quando tudo não dá certo e encarar esse sintoma como refratário, a gente tem que pensar em algumas coisas. Eu preciso de uma equipe que me auxilie nessa decisão? Provavelmente sim. É aqui que a expertise da equipe de cuidados paliativos pode ajudar para a gente tomar algumas decisões. Então vamos falar um pouquinho. Bom, tudo não dá certo, que caminho que eu vou seguir? Nesse paciente a gente percebeu, Gerard, que não dava dando tudo certo. A equipe de emergência chegou a transfundir para ver se, enfim, a questão do débito cardíaco melhorava, a pressão dele e o sintoma de rebaixamento de nível de consciência. E apesar de ter recebido uma expansão volêmica junto com transfusão sanguínea e mantido níveis pressóricos adequados, eu não tinha uma melhora do rebaixamento de nível de consciência. O paciente se mantinha de espineico. Foi utilizado morfina, vocês viram que assim, foi até uma dose um pouco maior, mas assim, acima de 20 miligramas de morfina em 24 horas, a gente sabe que o efeito vasodilatador periférico e vasodilatador brônquico, ele cessa, na verdade. Ele extrapola, ele, com aumentos progressivos de morfina, não tem o ganho na vasodilatação periférica e broncopulmonar. Então, esse paciente mostrou para a gente, guerra de que era refratário aquele sintoma, apesar das medicações que eu tinha instituído e dos procedimentos que foram feitos. e a sedação passa a ser uma indicação. Mas, para isso, é lógico, é um processo e foi reconhecido pela equipe. E aí, na definição de sedação paliativa, é a administração, e aí vocês estão vendo que é intencional, de medicamentos que causem rebaixamento do nível de consciência para o paciente que for considerado sintomas intratáveis em condições próximas da morte. A hora que a gente vê essa definição, vocês estão vendo aqui as referências da literatura, eu falo assim, mas como é que eles definiram isso? E como é que a gente ainda não tem essa prática, enfim, tão consolidada assim, em nós mesmos e nos serviços que a gente participa? É porque, enfim, a literatura que começa a conversar sobre esse assunto conosco, ela é holandesa e depois se estende para a Europa e foi uma construção de diretrizes mesmo. Como a gente sabe, na Holanda a eutanásia é permitida, então vem daí toda a provocação e os guidelines em relação à sedação paliativa como alternativa à eutanásia. E aí a gente começa a perceber que a literatura se debruça mesmo nesse tema durante todos os anos 2000, até que, finalmente, a gente tem o guideline holandês e aí sugerido para toda a Europa que é de 2007. Eu vou apresentar para vocês no decorrer da apresentação. E vem aqui, vocês estão vendo que isso é de 2010, falando da diferença de sedação paliativa e eutanásia. Eu vou apresentar um estudo para a gente conversar um pouco sobre qual foi a opinião dos profissionais em relação ao tema. Eles conduziram entrevistas, foi estudo multicêntrico em 410 médicos das principais especialidades na Holanda e eles eram responsáveis por 86% de todos os atestados de óbito ou declarações de óbito daquele país nesse período. Vocês estão vendo que quase um ano em 2002. E aí a gente tem essas duas tabelas. Eu queria mostrar para vocês essa coluna e essa, que compara a questão da sedação terminal na época assim chamada, que era destinada às últimas horas de vida e a eutanásia. Apesar de um P não tão significativo, a gente vê que as indicações de sedação paliativa ou sedação terminal eram presentes naqueles pacientes que tinham sintoma de dor e dispneia e menos presentes naqueles que tinham pedido uma eutanásia. E aí a gente começa a olhar essas duas colunas em relação à ansiedade e à confusão e eu começo a perceber que isso era sintomas de delírio eram mais claros e evidentes naqueles que foram indicados sedação terminal e não em eutanásia, ou seja, pacientes conscientes. Nessa outra tabela, que é a tabela 3, que eu acho bem interessante em relação ao sofrimento e a perda da dignidade, isso era bem presente naqueles pacientes que foram submetidos à eutanásia. A dependência era algo significativamente estatístico também daqueles pacientes submetidos à eutanásia. E aí, quando a gente vai para as drogas e o tempo que se levou entre a administração da droga e a morte do paciente, olha só que interessante. Naqueles pacientes submetidos à sedação paliativa, nenhum, enfim, usou relaxante muscular ou barbitúrico. Já a benzodiazepínico, a maior parte, e o contrário, em eutanásia. Falando mesmo que eu quero abreviar o tempo de vida do paciente. E o tempo da administração da droga até a morte, bastante significativo, menor que uma hora naqueles pacientes submetidos à eutanásia. Em até 24 horas, aqueles pacientes que foram submetidos à sedação paliativa. Isso aqui eu tenho um dado bastante expressivo e achei que isso talvez fale mais do que a gente ficar com as definições sobre eutanásia e sedação paliativa. A gente consegue perceber a grande diferença. E a estimativa de vida do paciente, o prognóstico, a gente percebe que, enfim, a maior parte tinha em torno de quatro semanas ou mais que isso, aqueles que foram submetidos à eutanásia. E os outros pacientes de estimativa de vida em relação à sedação terminal, enfim, até sete dias era a amostra predominante. O que faz a gente ter não só definições teóricas a respeito da diferença de sedação paliativa e eutanásia, mas definições que, desde a escolha da medicação até o tempo que se leva até o óbito do paciente. Então, isso faz com que a gente pense que realmente a eutanásia acelera, como a gente viu e a gente sabe disso. E a sedação paliativa visa outra, tem outra visão, que é o alívio do sofrimento diante de sintomas refratáveis. E aí, a grande conclusão é essa, que a sedação é o alívio dos sintomas e que a eutanásia é a morte rápida, o shortcut. E uma preocupação da gente quando fala de sedação é que daqui dois dias está todo mundo sedado. Enfim, nas nossas enfermarias, no pronto-socorro, se a gente passa de uma prática de não fazer, a fazer muito sem a indicação correta. Então, antes de pensar realmente se a sedação é indicada, alguns passos são bastante importantes. Então, vamos conversar sobre eles. Um deles é o paciente apresenta sintomas de difícil controle, foi realizado tratamento de causas potencialmente reversíveis. Então, na hora que você fala que um paciente tem uma dispneia refratária e ele tem um derrame pleural, aquele derrame é passível de uma toracosentese? As medicações estão otimizadas para isso? É um DPC grave? Ele vai se beneficiar de corticoide, teotrópio ou algo parecido? Eu tenho um paciente com uma dor refratária, ele já toma doses altas de opióide, eu já tentei em bomba de PCA? Essas perguntas têm que ser respondidas e a gente tem que ter muito claro que todas as causas potencialmente reversíveis foram vistas tratadas ou não de acordo com a funcionalidade do paciente. Os sintomas são considerados refratários, as medidas realizadas, foram utilizados todos os recursos disponíveis farmacológicos e não farmacológicos para o controle adequado de sintomas. a indicação de sedação paliativa em delírio ela é prevista, mas a gente percebe que em indivíduos idosos, isso é mais comum, sobretudo à noite e quando não é o cuidador principal aquela pessoa que o idoso se sente mais confortável. Acho que deve ter acontecido na enfermaria de todos vocês ou enfim na própria casa se vocês tiverem algum paciente crônico, mudou o cuidador ou é aquela pessoa que enfim fala de forma mais ríspida ou tem menos contato com o paciente ele agita mais. Isso é bem comum, então a indicação nesse momento não é adequada. Talvez uma medida não farmacológica seja mais. E aqui entra até a questão de pensar no suporte espiritual ou não, a gente pode enfim abrir para a discussão depois, mas provavelmente vocês têm muita coisa para dizer a respeito disso. Olha, o paciente estava agitado e estava esperando enfim, alguém da família chegar, recebeu a visita do padre e descansou. Isso é bem bastante comum. Isso aqui faz parte das diretrizes que a gente tem para a sedação paliativa no SESP e acho que pode e vai ser disponibilizado isso para que vocês depois acessem. Então, antes da sedação paliativa vamos conversar. É um sintoma de difícil controle? Sim. Foi realizado o tratamento das causas reversíveis? Sim. esgotou os recursos para tratamento? Sim. É um sintoma refratário? Então, sim. Considera a sedação paliativa. Se todos as respostas dessas perguntas forem sim, positivas, se comunicar com os familiares e se comunicar com a equipe assistencial e indicar sedação paliativa. E aqui nós vamos chamar a atenção para esses dois tópicos, porque chegar até aqui quase todos nós médicos talvez a gente consiga de uma forma sistematizada e organizada. Mas aí conversar sobre a refratariedade dos sintomas com a família é uma habilidade que a gente precisa adquirir. Isso não é fácil. Às vezes a gente faz isso um pouco de orelhada porque viu o R mais fazendo, porque viu algum assistente também fazendo, mas enfim, os residentes da clínica fizeram, enfim, em um OSC a semana passada e teve uma estação de comunicação. E era um caso bastante parecido com essa indicação e comunicar isso para os familiares. Infelizmente, a gente não conseguiu ter sistematizado esse tipo de processo. Então, comunicação é uma habilidade que a gente também aprende, assim como a gente aprende a entubar, assim como a gente aprende a passar um catéter. Então, reconhecer a nossa dificuldade e contar com aqueles que podem nos ajudar é de grande valia nessa hora. E aí, o médico prescreve, nós vamos conversar sobre a sedação, midazolam ou algo que o equivalha, só que quem instala é a enfermeira a praza, mas quem instala é o técnico de enfermagem ou auxiliar. E aí, ele está do lado da família. Então, vou instalar a sedação paliativa. E aí, a gente tem visto que o conflito desse técnico ou desse enfermeiro que, enfim, liga a bomba de infusão, ou administra a medicação em bolos, é um grande conflito ético, porque acho que está, enfim, abreviando o tempo de vida do paciente. Então, a hora que a gente prescreve isso e acha que tem indicação de sedação paliativa, cabe a nós, médicos, conversar sim com a equipe e compartilhar isso. Olha, os sintomas refratários foram abordados, a gente não tem mais condição de melhorar, a gente acha que pode aliviar o sofrimento, não antecipando a morte, mas deixando que ocorra de uma forma digna, sem sofrimento. Então, não adianta chegar até aqui e não conversar esses dois tópicos, com a família e com a equipe assistencial, porque, provavelmente, talvez, nesse momento, a tua equipe sofra, tem um grande burnout, e a medicação não seja administrada, porque várias vezes acontece isso. Então, se a equipe que administra, que vai estar do lado, tenha certeza que aquilo não vai abreviar, mas vai ajudar, realmente, a família vai se sentir bem mais acolhida. Enfim, iniciar a sedação. E se tiver alguma resposta que é não? Ou se você estiver inseguro? Como é que a gente coordena isso? Então, se uma das respostas for não, ou você tiver dúvida, bom, o interessante é que você chame uma avaliação da equipe, que pode ser a avaliação da equipe de cuidados paliativos, pode ser de um assistente mais experiente, enfim, que compartilhe isso com a própria equipe assistencial local. Porque, nós médicos, a literatura em base a isso, nós somos super otimistas em relação à avaliação prognóstica. Aquele médico, e isso eu estou falando de dados de literatura, que tem mais contato com o paciente, ele prognostica pior. isso fere o nosso ego, eu não sei o de vocês, mas o meu fere. Puxa vida, eu estou no ACMG e vejo aquele paciente há tantos anos e aí, ou, enfim, vocês, os R2 há um ano, os residentes das outras especialidades que acompanham por dois ou três anos o paciente, eu falo assim, mas eu sou pior em saber se ele vai falecer e quanto tempo ele tem? Sim, você é pior. Provavelmente, a equipe de enfermagem que fica com aquele paciente. e até a gente costuma falar que a pessoa da limpeza costuma olhar aquele paciente de uma forma menos técnica e prognosticar melhor. Então, a hora que a gente sabe isso da literatura, a gente também se despe um pouco dessa, né, dessa carapaça e fala, bom, vamos compartilhar com a equipe. E aí, a expertise da equipe de cuidados paliativos, uma equipe de fora que, enfim, chega para ajudar, pode ser bastante interessante. Bom, se qualquer resposta for não, não inicie sedação. Conte com a ajuda, peça ajuda. Como é que esse processo decisório? Para a gente falar um pouco das questões éticas e do planejamento antes do início da sedação. Se o paciente estiver consciente, pode ser interessante conversar com ele sobre a refratariedade dos sintomas. tópicos relacionados ao óbito. É super difícil? É. Mas quando você tem certeza que aquele sintoma é refratário, muitas vezes é possível conversar com o paciente. Então, imaginem vocês com o pai de vocês ou os avós lúcidos e que sabem que tem uma doença incurável e que os sintomas são refratários. Talvez esse tipo de conversa, rituais religiosos, despedidas, sejam coisas mais importantes que o próprio controle de sintomas ou a sedação paliativa. Então, estimular algumas coisas dessas pode ser bem interessante. Tem a questão financeira, administrativa e até de doação de órgãos. Em relação aos familiares, a participação deles mesmo com o paciente consciente, mas com o paciente inconsciente, saber quem que é o representante, estimular também a questão da despedida e a participação da família durante a sedação. Não deixar que a sedação seja um mito. Porque aí, realmente, eu reforço a questão da eutanásia. Então, vou prescrever uma medicação que vai abreviar a vida do meu paciente. Reiterar que as medidas para controle de sintomas e de higiene vão continuar sendo colocadas. Então, não é colocar aquele paciente lá naquela poltrona ou afastá-lo. É realmente para a equipe médica talvez dê menos trabalho. E aí, eu estou falando de mim. Porque é um paciente que, se você conversou bem com a família e a tua equipe está preparada, aquele paciente, provavelmente, assim, você vai repetir a prescrição, mudar doses pequenas de medicação. Mas, para a equipe de enfermagem, é um paciente ainda mais dependente. Para a equipe de fisioterapia, talvez tenha que ter mais atuação também. Então, se lembrar disso na conversa com a equipe. E reiterar que a sedação não antecipa nem posterga a morte. em relação à equipe multiprofissional, reuniões como essa sempre ajudam muito a gente a disseminar conhecimento e pensar nessa questão do suporte psicológico e do burnout. Se lembrar sempre da alocação adequada de recursos. Então, a prescrição vai ter controle de destro ou não? Sinais vitais de quatro em quatro horas? Será que eu perco o tempo da minha equipe de enfermagem nisso? Ou cuidando melhor do paciente, banhos mais prolongados? É isso que a gente tem que pensar um pouco. Em relação à legislação, o fato de estar bem documentado no prontuário, o registro das reuniões familiares, quem eram as pessoas presentes e como é que foi. Das indicações nós já conversamos, é para proporcionar conforto e ela deve ser proporcional e adequada. Vamos conversar um pouquinho mais sobre isso. Tem algumas modalidades de sedação, a gente vai falar de uma parte mais técnica agora, que é a sedação contínua, que talvez seja a que a gente mais utilize, que aí entra em uma bomba de infusão e fica até o óbito do paciente. Eu costumo ter poucas alterações na infusão. E tem a sedação intermitente. O Gerard pediu para que eu conversasse melhor com vocês sobre isso, de quando é que a gente indica. Como é que está o tempo? Faz hora? Em relação à sedação intermitente, nós temos alguns casos, temos tido alguns casos no SESP, sobretudo de pacientes muito ansiosos, e que os sintomas descompensam em algum dos períodos. Isso costuma ser mais frequente, principalmente à noite. Ou porque o paciente está sozinho, ou porque realmente tem um delírio que acontece naquela fase, ele fica mais taquipineico, desconfortável. ou para aquele paciente que fala, olha, tem uma família minha para chegar e eu quero aproveitar o meu tempo não estando dormindo. Quero conversar para que a gente estimule as despedidas, então eu quero estar lúcido, ou enfim, o mais consciente possível na hora que os meus familiares chegarem. O que a gente faz? A gente entra com a modalidade intermitente. Então, se faz uma dose um pouco menor de Midazulam, que eu vou conversar com vocês depois, e a gente entra a partir das 22 horas e costuma suspender às 5 ou 6 da manhã. A gente sabe que a meia-vida do Midazulam é em torno de 2 horas. Em geral, após de 2 a 4 horas, esse paciente recupera um nível de consciência parcialmente adequado e consegue ter mais contato com a família. As reavaliações, então, não dá para sedar e virar as costas. A gente tem que, assim como a gente controla o ventilador depois de uma intubação e coloca o paciente em ventilação mecânica, a gente também deve fazer isso após sedar um paciente. O próprio médico ou uma equipe, enfim, que tenha formação para isso. A gente tem enfermeiras que, enfim, fazem isso e a gente compartilha o aumento ou a diminuição até o paciente ficar confortável. As escalas são as padronizadas, vocês conhecem a RAS e a que a gente usa na UTI também. Falando das drogas, a primeira droga, a droga de escolher é o midazolam. Em casos de controle inadequado, você pode rodizar a via. Tem o protocolo institucional do SESP, eu vou apresentar para vocês, mas ele foi baseado, enfim, em todos esses guidelines. Vocês estão vendo o que tem também no livro do CREMESP e tudo mais. Então, passo 1, que bate com o protocolo europeu também. Eu estou falando de midazolam. Essa é a ampula que a gente tem lá, que é 5mg por ml, a nossa ampula tem 3ml. Você faz um bolo inicial de 2 a 5mg, injetável ou por hipodermóclise e você repete a cada 1 hora até controle de sintomas. Após a infusão de bolos, se monta uma dose de manutenção. E aí, enfim, a dose inicial é de 0,5 a 0,5mg por hora. Enfim, você pode fazer aumentos sucessivos até que se tenha o controle adequado de sintoma. Em geral, esse é o primeiro passo, o mais utilizado. A gente tem dados do SESP que batem um pouco com a literatura também. Em relação a 96, a 98% dos pacientes ficam só no passo 1. Como vocês viram a nossa sugestão, se até 20mg por ml de midazolam está sendo utilizado, provavelmente eu vou precisar ir para o passo 2. e nesse momento é hora de compartilhar com uma equipe que tenha uma expertise maior nisso. O que a gente sugere lá no SESP é que a equipe de cuidados paliativos seja acionada. Nós temos mais dois passos. O protocolo europeu fala da levomepromazina. A gente não tem disponível injetável, então a gente colocou a clorpromazina, eles são equivalentes, não em meia-vida, mas em ação. E se faz juntamente com uma dose alta de midazolam, que foi o passo 1. E aí, em geral, a gente faz um bolo de 12,5, metade da ampola, e aí você vai repetindo isso a cada 4 a 12 horas conforme os sintomas do paciente. E você pode colocar uma dose de manutenção de 3 a 5mg em bomba ou não. E o passo 3 é o fenobarbital, se interrompe as medicações anteriores, ou seja, o midazolam e a clorpromazina, e aí a gente vai para o fenobarbital, uma dose de ataque, ou enfim, bolos de 2 a 3mg, e enfim, depois uma infusão que gira em torno de 2mg quilo hora. O protocolo europeu, além do passo 3, ele coloca um passo 4, que é o propofol. Mas isso precisa de centro cirúrgico e uma equipe de anestésio que esteja entendendo qual é a proposta da equipe. E a gente não tem disponível isso no Instituto. O Guerreiro de me pediu quais eram as soluções. E a gente achou importante trazer até para que seja um guia para vocês. Isso vai estar disponível enfim, depois no YouTube como todas as aulas aqui. A gente faz uma diluição em 48 ml de soro para 60mg de midazolam. Essa é a bomba de infusão. Para que a concentração seja 1mg por ml. Se eu precisar de um volume maior, enfim, eu dobro a solução. Essa solução é válida por 24 horas. A ideia é que a gente troque essa solução muito pouco. Muito pouco o que eu estou falando? Porque se essa solução acaba às 3 horas da manhã, que horas a enfermagem consegue preparar uma nova solução e administrar? O midazolam não é a medicação que está disponível. Então, vai ter que ir no cão, no que equivale, até o farmacêutico conseguir liberar as ampolas, a enfermagem montar. Esse paciente vai ficar em torno pela nossa experiência pelo menos duas horas sem sedação. E aí, provavelmente, o conforto que você conseguiu, ele não foi adquirido. Então, sedar. E se fazer as contas para saber qual é o horário que termina essa medicação, ela é super importante. é uma coisa da conexão médico e equipe de enfermagem, para a gente evitar que o paciente fique com um gap muito grande entre instalar outra sedação quando acaba anterior. E a escala de RAS, vocês conhecem, a nossa intenção é que a gente deixe o paciente entre 0 e menos 2. Vocês estão vendo o que é? De alerta calma, sono lento ou uma sedação leve. Obviamente, dependendo da condição clínica do paciente, ele está já numa sedação profunda, apesar de ainda desconfortável. Mas o que a gente quer não é deixar ninguém incapaz de ser despertado, mas deixar numa sedação leve, no máximo moderada. E aí, acho que a provocação vem da gente pensar, bom, Milena, o que eu faço com a M1? O que a gente sabe é que a M1 ou, enfim, a M2 e todas as drogas que foram utilizadas para sedar os pacientes numa fase foi bastante importante, porque provavelmente muitos estavam sofrendo. E a gente não tinha conhecimento disponível melhor para que a gente pudesse raciocinar do jeito que eu estou falando agora. Mas em relação ao uso de opioide para a sedação paliativa, é considerado uma prática médica. Vocês estão vendo que isso está no archives. Agora, adianta no archives, mas, enfim, falando por quê. Porque o que parece é que altas doses de morfina, eles diminuem a concentração de cortisol e, com isso, diminuindo a sensação de bem-estar. Então, utilizar a morfina ou qualquer droga para rebaixar o nível de consciência, sendo que esse rebaixamento é o efeito colateral da droga e não a sua intenção principal, não é adequado. Eu tenho coisas melhores para isso. E aí a gente tem dois protocolos para, enfim, o europeu, o americano também, que falam do midazolam. Porque a sedação é a administração intencional de medicações que causam rebaixamento e aliviem sintomas. E o Gerard falou, será que tem respaldo legal? Então, vamos falar um pouco sobre a construção das diretrizes. Obviamente, a gente ainda não tem o nosso código de direito civil, enfim, e os nossos deputados ainda não se debruçaram tanto tempo sobre isso. Mas, em 2005, o Conselho Federal de Medicina tem uma iniciativa bastante importante que foi a criação da Câmara Técnica sobre terminalidade e cuidados paliativos. Enfim, a partir disso, algumas resoluções, que é a 1806, que foi a que promoveu mesmo um debate sobre a eutanásia, a orto-eutanásia, pensando um pouco como é que a distanásia acontecia na nossa saúde. E a resolução foi exatamente pensar nessas diferenças, falando da orto-eutanásia, ou seja, uma morte digna com todos os recursos disponíveis, mas adequados naquele momento. Em 2008, a gente tem a publicação do Manual de Cuidados Paliativos do Cremesp, que realmente foi um marco que tem indicações de sedação paliativa, de como é que se faz comunicação e controle de sintomas adequados. Enfim, pessoas que estão aqui participaram disso, o doutor Toshio é uma dessas pessoas, enfim, o doutor também estava no conselho, um grande marco. Em relação aos aspectos jurídicos, enfim, agora, já em 2010, a gente tem que pensar no novo código de ética médica, agora não tão novo assim, mas falando, olha, o médico deve evitar procedimentos desnecessários em pacientes terminais. Hora que eu olho isso, eu não, nós que, enfim, de alguma forma atuamos em cuidado paliativo, a gente evita falar paciente terminal. Terminal é a doença. não o paciente. Mas, a hora que eu coloco isso no código de ética médica, primeiro eu chamo a atenção para uma coisa que eu tenho que conversar sobre procedimentos desnecessários. O julgamento disso, a gente pode conversar depois, mas isso está no nosso código de ética, então promove uma grande reflexão. Ainda no código, olha só, nas situações clínicas irreversíveis e terminais, estou falando de refratariedade de sintomas, o médico evitará a realização de procedimentos diagnósticos, terapêuticos desnecessários e propiciará aos pacientes, sob sua atenção, todos os cuidados paliativos apropriados. Puxa, então eu tenho respaldo no meu conselho. Olha só, nesse capítulo 5, ao deixar de informar o paciente, o diagnóstico ou o prognóstico, os riscos e objetivos do tratamento, salvo quando a comunicação direta possa provocar dano, devendo nesse caso fazer com o seu representante legal. Isso aqui chama atenção, depois a gente pode conversar um pouquinho, sobre o testamento vital e quem a gente elenca para ser o representante legal naquela fase que o paciente está inconsciente. É vedado ao médico abreviar a vida do paciente, ainda que a seu pedido de ser representante legal, aqui o conselho reitera a questão de ser contra a eutanásia. E no parágrafo único, nos casos de doença incurável e terminal, deve o médico oferecer todos os cuidados paliativos disponíveis sem prender ações diagnósticas ou terapêuticas inúteis ou obstinadas, levando em consideração a vontade expressa do paciente e na sua impossibilidade de ser representante legal. Então, o Guerreiro de Assins tinha sim respaldo ético, pelo menos do conselho ainda, enfim, a gente tem alguns juristas bastante favoráveis à instituição de cuidado paliativo, e à orto-eutanase, mas a gente tem respaldo do conselho sim. Enfim, eu queria abrir para comentários agora. Como é que está o tempo? Acabou? Essa é uma foto de um paciente que foi sedado em domicílio. Ele tinha uma estrutura de home care, enfim, e eu acompanhei. Um paciente com uma insuficiência cardíaca grave, refratária, e que teve algumas nódulos pulmonares. que não foi passível nem de biópsia, porque ele descompensou nas duas vezes que a biópsia foi indicada por Tom. E aí, ele decidiu por cuidado paliativo e foi encaminhado e, enfim, eu fui uma das pessoas que cuidei dele. Dias antes dele morrer, teve um almoço com 11 filhos em casa. E essa foto foi tirada com o seu tataraneto. E essas são as palavras que a família autorizou. Esposo fiel, exemplo de pai, em seu leito de morte, enquanto afagava a continuidade da vida, com uma divinável lucidez de si, essa obra de Deus, Deus abençoe a todos. Essa é para falar de uma outra modalidade, daquelas que podem ocorrer em casa. Menos comuns, eu preciso de um pouco mais de estrutura, mas se isso é possível em casa, é possível que a gente mude um pouco a nossa prática dentro do hospital, enfim, daqueles pacientes que a gente atende. Obrigada. Arnaldo. Alô? Oi, Milena. Obrigado. Como sempre, apresentação maravilhosa. Eu queria só fazer dois comentários. O primeiro, que você começou a apresentação falando que essa é um tipo de atitude para os médicos fazerem e não chamar o especialista na área. Quer dizer, então, isso daqui é uma coisa maravilhosa que a gente vê à medida que aparecem novas especialidades e fica o nicho de mercado. Então, esse é o grande comentário positivo do que você falou. E a outra coisa, esse paciente, no caso discutido, chegando em qualquer hospital de São Paulo que não o HC, imediatamente ele iria ser colocado no protocolo sepsis e ir para a UTI ganhando intracade. Quer dizer, como a maioria das pessoas que estão aqui vai ser responsável por esse atendimento em outros hospitais, quer dizer, a discussão é como segurar o ímpeto de não fazer isso, o que acontece invariavelmente. Mais alguém? Ah, professor, obrigado pelo comentário. Acho que a primeira é o primeiro comentário em relação a eu acho que somos nós, clínicos, independente da sua área de atuação, que realmente consegue ter uma visão melhor em relação ao processo e à própria terminalidade. Então, estou convencida que a expertise e uma área de atuação em paliativo é importante em algum momento, mas se a gente não tiver uma boa formação, e aí eu estou falando na faculdade e, enfim, na clínica médica, você não consegue fazer bem. Então, enfim, eu sou meio, enfim, fui pupila de todo mundo aí, então, enfim, quem tem berço consegue atuar melhor seja onde estiver. Então, acho que é um pouco isso, assim, que o cuidado paliativo tem uma expertise importante, mas que antes eu tenho que ter a clareza se tudo foi realmente refratário. Eu acho que isso só uma boa formação clínica traz. A outra coisa, professora, lógico, no ICESP isso foi facilitado porque eu tenho um prontuário eletrônico, eu abro, enfim, algumas coisas. O paciente já tinha dito que não queria medidas invasivas e tudo mais. Mas, além disso, dele tomar essa decisão, a família estava muito presente. A família não tinha dúvida, o Guerra de conversor, eu também conversei. Então, assim, quando você prepara a família para isso, muitas vezes os pacientes nossos que vão de alta e não moram perto, se tem qualquer intercorrência, eles vão com uma carta que diz isso sobre cuidado paliativo exclusivo e até onde se ir, um telefone da equipe, se for paciente do seu consultório, você pode, enfim, colocar o seu próprio telefone e tal, mas a família está muito instruída que medidas invasivas, eu estou falando de basicamente intubação e UTI, vão prejudicar a funcionalidade, vão realmente tirar a qualidade de vida naquele processo de morte. Quando isso acontece, fica mais fácil para o médico que recebe em qualquer PS, seja ele publicou ou privado. Está perdido. está perdido.